Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos queridos alunos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, ao assunto que a gente vem falando nas aulas anteriores de ciências humanas que são sobre os imigrantes. Vamos lá? Vida de imigrantes no Brasil. Bom, a gente já sabe o que é imigrante, o que é imigrante, o que são migrações, nós já sabemos tudo isso, né? Imigrantes, que são os imigrantes? São pessoas que vêm de outros países para o nosso país. Imigrantes são pessoas que saem do nosso país para ir para outros países. Imigração é essa movimentação, é esse movimento de entrada, de saída, né? De pessoas de um país ou de uma região. Falamos também sobre quais foram os imigrantes que vieram aqui, que ajudaram, influenciaram na formação da nossa cultura, falando sobre essas influências e hoje nós vamos falar sobre como é a vida desses imigrantes aí no nosso país. Poema do imigrante. Muita fome e desemprego nos assola, nossa pátria está por acabar, malas, sonhos, esperanças, vamos embora, vamos embora, a primeira guerra inicial. Rapidamente, a maioria deseja imigrar, deixando sofrimento e dificuldade. O desejo é de não mais voltar. Viagem longa, epidemia e Zocarato 2014, né? Uma coisa, um poema desse autor aí. Imigrante é aquele que entra em um país que não é seu com o objetivo de aí viver. A imigração acontece, portanto, quando pessoas saem do seu país natal e se estabelecem em novo. E geralmente eles vêm, eles fazem isso por quê, gente? Porque eles procuram melhorar a vida deles, por questões econômicas, a procura de trabalho, ou então, no caso, fugindo de guerras, por questões políticas, eles acabam vindo para outro país, que no caso, se falou de Brasil, para o Brasil, né? Então, o imigrante é aquele que entra num país. Lembrando que é diferente a gente falar de imigrante e refugiado. Imigrante, eles vêm por vontade própria. Já os refugiados, eles são obrigados a fazer isso, por conta do que eles estão correndo devido à guerra, certo? Serem perseguidos. A população brasileira tem na base de sua formação os índios, os portugueses, os negros e negros africanos. Como nativos, pessoas daqui mesmo, nós temos os índios. E as imigrações, elas começam aí já desde a época do descobrimento, né? De quando o Brasil foi encontrado, com a vinda dos portugueses, que são os primeiros aí imigrantes do Brasil, e posteriormente aí, os negros africanos, que eles vieram para o Brasil também como imigrantes, porém, de forma forçada. Eles foram obrigados a vir, né? Para funcionar aqui como mão de obra, que seria a mão de obra escrava. E nós temos, então, que os índios, os portugueses e os alemães são a base aí da nossa população. Os alemães, eles também vieram de outros países, né? Vieram também adentrar o nosso país, perdão, adentrar o nosso país aí como imigrante, mas eles não fazem parte disso aqui, não. A população, a base da população seriam os índios portugueses e os negros africanos. Aí, posteriormente, vem aí os alemães. Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães. Com a independência do Brasil, em 1822, as trocas portuguesas, elas foram expulsas do país, né? Onde nós temos D. Pedro aí, comandando, e se permitiu aí a vinda de outros países para ajudar na mão de obra aqui do nosso país, né? Na questão de tentar alavancar a economia local. O primeiro governante do Brasil independente foi D. Pedro I, que precisava formar aí um novo exército, né? Já como uma forma de defesa aí do nosso país. Assim, foram trazidos mercenários, como a gente fala, mercenários alemães. Mercenários é uma pessoa que pensa muito no dinheiro, né? Que haviam lutado nas guerras napoleônicas e estavam sem emprego na Alemanha devastada. E assim, D. Pedro I, ele, D. Pedro I, trouxe esses mercenários alemães para formar aí o nosso novo exército. Além deles, vieram também famílias de lavradores para trabalhar aí já nas plantações. Os lavradores alemães se instalaram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Vieram também os italianos. A grande maioria veio para trabalhar nas lavouras de café de São Paulo. Alguns foram para o Paraná, em condições melhores, já recebendo terras para poder colonizar. Nos últimos 13 anos do século XIX, de 1887 a 1900, só o estado de São Paulo recebeu quase um milhão de imigrantes italianos. Essas pessoas, elas vinham para o Brasil de forma espontânea. Vinham com vontade própria, né? Porque queriam melhorar aí a sua vida, já com promessas de trabalho. Os japoneses vieram no dia 18 de julho de 1908, marcou realmente o início da imigração japonesa para o Brasil. Eram 165 famílias, totalizando aí cerca de 780 pessoas. Esses imigrantes, eles vinham para trabalhar nas fazendas de café do oeste do estado de São Paulo, mas poucos eram agricultores. O grupo tinha também não só lavradores, mas tinham professores, advogados e outras pessoas que não estavam acostumadas ao trabalho braçal. Sua adaptação ao país foi muito difícil, porque além das diferentes culturais de hábitos alimentares e de idioma, havia também o preconceito contra os japoneses motivados, entre outras coisas, por questões políticas. Apesar disso, outros navios continuaram a chegar. E em 1914, quando o estado de São Paulo encerrou os contratos oficiais de imigração com o Japão, o número de imigrantes somavam aí 10 mil imigrantes japoneses. Durante o século XX, grandes levas de libaneses e de europeus dos mais diversos países imigraram para o Brasil, boa parte dessas pessoas saíram dos seus lugares de origem para escapar dos opores da Primeira Guerra Mundial ou da perseguição em países autoritários. Uma pródice para vocês. Então, eles viam, eles imigravam para o Brasil à procura, não somente de emprego, mas também como uma forma de se protegerem de algumas situações que estavam acontecendo em seus países países de origem, como era o caso da Primeira Guerra Mundial, né? Onde havia a perseguição de países autoritários e as pessoas, para escaparem desses horrores da guerra, vieram aqui para o Brasil, como foi o caso dos libaneses, né? E dos europeus. Como é que era a vida desses imigrantes no Brasil? Chegando no Brasil, os imigrantes, eles eram contratados pelo sistema de parceria. Nesse sistema, os fazendeiros custeavam a vinda dos imigrantes, né? Pagavam de todas as despesas para eles virem até o Brasil, fazendo com que eles chegassem aqui já endividados. Então, quando eles chegavam ao Brasil, eles já estavam bebendo já os grandes fazendeiros. E aí, ficava meio que difícil para eles se livrarem dessa dívida, né? Porque, além disso, eles trabalhavam em pedaços de terra da fazenda e todos os lucros eram divididos, mas os prejuízos também da colheita eram divididos entre eles também. Ou seja, os trabalhadores, se caso houvesse algum tipo de prejuízo, também eram descontados aí os salários deles também. E já era muito pequeno. Porém, como os trabalhadores eram controlados de maneira disciplinadora, muitas vezes, nem podiam sair das fazendas. E o próprio fazendeiro era quem vendia as mercadorias como roupas, alimentos e remédios. O imigrante sempre estava endividado, porque eles compravam essa roupa, esse alimento, esse remédio, na mão dos grandes fazendeiros. Então, eles sempre estavam endividados. Eles já entraram endividados, porque quem patrocinava, quem bancava a vinda deles eram os fazendeiros e eles já já estavam endividados. Aí, eles não podiam sair das fazendas. Então, eles teriam que comprar mercadorias dos próprios fazendeiros, que era o caso das roupas, dos alimentos e dos remédios. Mais aí, dívidas para os imigrantes, né? Então, eles não conseguiam obter lucro com o trabalho deles, porque o sistema de parceria sempre iria beneficiar os fazendeiros, já que eles sempre se encontrariam aí endividados com eles. E, além dessa vinda desses imigrantes, né? Pessoas que vinham de outros países para ajudar na economia do país, que era um interesse, principalmente depois da abolição da escravatura, né? Que ocorreu em 1908, havia um projeto racista no país. Porque os primeiros imigrantes, de forma forçada, foram os africanos, né? Os negros que foram escravizados. Então, se tinha um projeto racista, que era um projeto de embranquecimento da sociedade. Por isso que o governo, naquela época, estava estimulando países europeus a vir ao Brasil. Então, os imigrantes, além de servirem como mão de obra na fazenda, faziam parte de um projeto político brasileiro de embranquecimento da sociedade. A intenção era fazer do Brasil um país com maior quantidade de pessoas brancas, pois a elite brasileira dessa época discriminava a mistura de raça do brasileiro, fruto da relação entre lindos escravos e europeus. O preconceito, a discriminação acontecia, não era somente com os negros, com os mestiços também. Por isso, eles traziam, incentivavam esses imigrantes aí da Europa com o objetivo de embranquecimento da sociedade, um tipo de projeto muito racista. Assim sendo, esse projeto ambicionava fazer do Brasil um modelo de civilização parecida com os países europeus, onde o número de pessoas brancas fosse bem superior ao número de pessoas negras. Aqui, nós sugerimos a vocês, anotem aí esse link aí, que é de um PDF, onde vocês podem acessar e conhecer algumas crianças que emigraram para o Brasil. Elas vão falar de onde elas são, de onde elas vieram e onde elas se instalaram e como é que, a partir desse momento da vinda delas, do momento que elas emigraram aqui para o Brasil, como é que foi a vida delas, ou como está sendo a vida delas. O nome desse livro aí é Eu Estou Aqui, ele está em PDF. Então, podem anotar esse link aí, que vocês podem estar acessando. Eu acredito que os professores devem ter colocado até mesmo lá na orientação dos alunos, né? E nós vamos conhecer aqui os haitianos, que são os imigrantes com maior movimentação no mercado de trabalho do Brasil. É uma reportagem aí. Vamos ver. A haitiana Lilice veio para o Brasil em 2007 através de uma ONG para fazer faculdade em Minas Gerais. Terminou o curso de administração e se mudou para Brasília, a procura de uma oportunidade de emprego. Hoje, já faz cinco anos que ela trabalha no Ministério da Educação. Lilice conta que teve alguma dificuldade com a língua, mas a característica do brasileiro a ajudou na adaptação ao país. No início, não foi fácil. Foi um pouco difícil com a língua. O que me ajudou, o pensamento do brasileiro é um pouco diferente do outro povo, porque é um povo acolhido, que sabe reconhecer, que dá valor para estrangeiro. E foi no Brasil que ela se casou com Kerby, também haitiano, que veio na mesma época que ela, com o mesmo propósito inicial de estudar. Hoje, ele também trabalha na esplanada dos ministérios. E quando termina a jornada, Kerby sempre busca a esposa no trabalho. E foi em um momento desses que ele conversou com a nossa equipe e revelou o que aprendeu no Brasil. A gente não pode ficar olhando as dificuldades. Tem muitas oportunidades. É uma coisa do ser humano que sempre foca no ponto negativo em qualquer lugar. Mas sempre isso vai existir, os pontos positivos, o que você aprende, o que tem de bom na sociedade, de bom na cultura do país. Os haitianos, como Lilice e Kerby, continuam sendo a principal nacionalidade inseridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Desde 2010, foram mais de 100 mil haitianos contratados. Só em 2017, foram mais de 22 mil admissões de haitianos, contra pouco mais de 13 mil demissões, resultando num saldo positivo na contratação desses emigrantes. Os venezuelanos começaram a ganhar destaque na movimentação do mercado formal de trabalho no Brasil a partir de 2017, e alcançaram a segunda nacionalidade com maior movimentação no primeiro semestre deste ano. Já em relação aos estados onde há mais absorção de mão de obra do trabalho imigrante, São Paulo aparece em primeiro lugar. E nos últimos anos, os estados do sul e da fronteira do país também estão absorvendo essa mão de obra. A gente destaca a recuperação da força de trabalho imigrante no mercado de trabalho formal, recuperando postos de trabalho que haviam sido perdidos em 2016 por conta da crise econômica, e eles conseguem recuperar esses postos de trabalho já em 2017. E no ano de 2018, a gente já observa também que a movimentação deles, dada pelo Caged, o número de admissões supera bastante o número de demissões, o que mostra que esses postos de trabalho ainda seguem crescendo para essa força de trabalho imigrante. Nesse 21 de novembro, a lei de migração completa um ano. Ela possibilita utilizar a migração como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para o país. É uma lei que procura humanizar a relação do país com a migração. Como eu já falei anteriormente, a gente vê a contribuição que essas pessoas têm dado ao mercado de trabalho brasileiro. São pessoas que vêm buscar aqui melhores condições de vida, então o país interessa a eles nesse sentido, mas também eles dão uma contribuição muito importante no desenvolvimento econômico social do país. E assim, gente, esses imigrantes, além deles virem ao país com o objetivo de melhorar a vida deles em um novo espaço, fugindo da pome, da pobreza, ou mesmo de guerra, eles também trazem suas contribuições, como é o caso dessa reportagem sobre os haitianos, onde eles hoje estão aí dentro do mercado de trabalho do Brasil e vêm trazendo suas contribuições, principalmente em nível de economia e também nas esferas sociais. A prova vai encerrando a aula por aqui, porém, antes disso, eu gostaria de reforçar para vocês sobre o objetivo dessa aula, que é vocês conhecerem alguns países e alguns imigrantes que trouxeram aí contribuições para a formação do nosso país, tanto na formação cultural, quanto também na contribuição econômica, onde se a gente for analisar o modo de vida daquelas pessoas, já lá, desde aquele período lá, no final do período colonial até o período de hoje, os objetivos eram diferentes, o modo de vida deles também era diferente, uma vez que havia, naquela época, promessas, né? Promessas de emprego, promessas de melhores condições de vida e que muitas vezes não aconteciam, né? E eles acabavam ou retornando para os seus países de origem ou mesmo indo para outros países que possibilitassem melhores condições de vida. E hoje o Brasil ainda recebe esses imigrantes, porém, de forma controlada, né? Uma vez que tem que se controlar aí o sistema demográfico, a demografia do país, uma vez que uma superpopulação poderia causar também muitos problemas, como é o caso da fome e da pobreza extrema. E, então, se há este controle. Mas esses imigrantes, eles vêm ao Brasil à procura de melhores condições de vida, né? Muitas vezes eles encontram isso, outras vezes eles não encontram isso. E contribuem aí também para a economia do nosso país e para essa parte social também, certo? A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a prova volta com mais uma aula. Tchau, tchau.